Fui às toradas da Ilha Terceira, fiquei namorada lá na ilha inteira, quando eu voltei de Parque. Eu vou amesturá-la a todo o mundo, que ela não amesturá-la aqui. Eu vou amesturá-la. 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 Eu vou amesturá. Eu vou amesturá-la. Eu vou amesturá. Eu vou amesturá-la. 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 Eu vou amesturá. Eu vou amesturá-la. 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 Obrigado. 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 É ao par. Tudo ao par. É 2 em 2 em 2. Agora tenho... O que é isso, meu irmão? Eu vou falar nada, eu vou falar nada. O que importa do outro para nada? O que importa do outro para nada? Obrigado. 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 Obrigado.